Aqui no começo Opa, 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 opa Tem algo que tá me acompanhando aqui Tem algo que tá me acompanhando Cara do céu Eu fui tocado por algo aqui agora, pessoal Cara do céu, mano Impressionante, pessoal Impressionante, impressionante Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa O que é isso? 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 O Claudinei eu já conheço há um bom tempo, certo? É assim, de passagem, né? E vocês lembram que eu fiz a filmagem pra vocês aí no vídeo anterior e eu falei que o Mato tava amassado? Cara, eu desvendei o mistério, eu falei pra vocês que tinha mais ou menos um dia e meio que tinha amassado aquele... Tinha sido antes de eu ter chego ali, porque eu cheguei cedo, só que o Claudinei já tinha passado lá, não foi, Claudinei? Exatamente. Você passou lá e tirou umas fotos, né? Eu vim do Rio e passei por lá. Aí, pessoal, e é o seguinte, o Claudinei tá aqui pra explicar. Como foi, Claudinei, que foi... que iniciou esse cemitério aí? Falam os antigos que veio um pessoal lá da Alemanha e se instalou ali, que inclusive a cidade era pra ser ali, né? Aí ali tinha escola, tinha bar, ali tinha bar, tinha tudo, igreja ali naquele bairro. E existia esses alemão que vieram logo no começo e tinha, né, tinha a intenção de fazer a cidade lá. Falam os antigos. Eu cheguei ainda com sete anos a estudar na escolinha, que é a escola da Colônia Paulista. Tem uma escola ao lado ali, então? Tinha. Tinha, mas... me falaram de uma igrejinha também? Também tinha igreja. Também tinha igreja? Tinha bares aqui bem perto do Rio. Certo. Tinha bastante coisa. E a tua esposa disse que lá tem... quem mesmo tá super sepultado? A minha bisavó. A sua bisavó? Isso. Isso, então, já tem muito tempo. Tem, bastante. Já, tem bastante tempo. Tá aí, pessoal, desvendado, porque aconteceu, aliás, era pra ser ali, você me disse que era pra ser um posto turístico também, né? Isso, é, e a cidade não cuidaram, né? A prefeitura não cuidou, né? Não cuidou. Não cuidou. Mas pelo menos aquele pedaço, pelo que eu vi, por mais que tenha cano em volta, respeitaram e deixaram, né? Se tu tá cheio de mato, mas pelo menos, né? Respeitaram. Só que não cuidaram, né? A prefeitura não cuidou. Devia ser um ponto turístico, né? Algo histórico da nossa cidade. Só que derrubaram a escola, derrubaram a igreja. Aí. Não cuidaram de nada. É isso, pessoal. Como eu disse pra vocês aí durante o dia, né, que eu percebi que ali deixaram espaço por respeito ao local. Mas eu agradeço a vocês, ok? Tamo junto. Tamo junto. É isso. Valeu. É isso aí, pessoal. Continuando aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 No período da manhã quando eu vim Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Mãe, nossa, me arrepiou agora Cara, eu vi um vulto passando aqui ao lado Cara, me enrugando até as canelas Agora Nesse exato momento Pessoal, vocês tem noção, cara Eu falando com vocês aqui Passou um vulto aqui ao meu lado Cara É ruim ficar subindo aqui, cara Mas tá enrugado Tá enrugado, olha isso, enrugado Olha que enrugado Essa mancha aqui foi da invocação do mal Certo? Vocês lembram que eu tava tomando umas ferroadas lá no local? Num lugar que eu tive o pressentimento de ir pra outro Bom, enfim, voltando aqui a conversar com vocês Agora eu fiquei assim, hein Cara, vocês não tem noção, cara Eu juro, vou falar pra vocês, cara Que eu vi um vulto passando aqui, ó Eu vi um vulto passando aqui, pessoal Vocês não tem noção, cara Bom, voltando aqui a comentar Certo? É um lugar muito antigo Muito antigo, com certeza, há mais de 100 anos Certo? É um cemitério Alemão Onde alemães foram enterrados aqui Certo? Não só alemães, porque pelo... Opa Rapaz, eu nem pisei dentro do cemitério Eu já tô assombrado Bom, enfim O porquê, alemães? Moravam Se vocês pesquisarem, existem vários cemitérios alemães no Brasil Certo? Onde pessoas moravam e foram sepultadas aqui no local Ok, pessoal? Quando eu vim aqui durante o dia, eu entrei pela parte lá Seria a parte da frente Pela posições que os corpos estão enterrados Os pés guiados Os pés guiados Para a parte Da entrada do local Certo? Como eu disse a vocês, eu já fui em um cemitério indígena Onde os pés também estavam guiados para a parte De entrada Que seria Uma forma de ter uma Ah Tá aqui do meu lado, velho Você é louco? Rapaz Eu vou falar para vocês, pessoal Não é fácil, hein? Rapaz A cabeça veio a doer aqui agora, bicho Do meu lado de novo, cara Haja coragem para gravar, viu? Enfim, cara Não estou conseguindo nem fazer a explicação aqui para vocês Eu vou fazer o seguinte Eu entrei pela parte lá da frente Eu tive que cruzar aí esse mato Está muito cheio, cara Não dá para ver os túmulos Droga Tem algo próximo aqui de mim Eu tenho certeza Certeza Já me notou aqui Enfim, é... É Eu tive que cruzar o mato Estava muito alto, pessoal Estava muito alto o mato E foi totalmente errado Então aí depois eu descobri Que tem essa estradinha aqui Certo? Onde a gente vai dar de frente Com alguns túmulos ali Certo? É louco, mano Vamos, vamos, vamos Vamos para lá Certo? É um avião É bizarro mesmo É seguindo aqui, ó Até o finalzinho dessa estrada Apesar que a gente já vai passar Do lado de alguns túmulos Mas olha como é que é bizarro aqui também Olha isso Você é louco, mano Enfim Continuando aqui Se eu entrasse aqui, ó Reto Eu já ia começar A dar de frente com os túmulos aqui, tá, pessoal? Só que o mato é muito perigoso, cara Encontrar um animal peçonhento A altura do mato Os túmulos estão todos socados No meio desses matos Tem túmulo para todo lado aí Para quem assistiu o vídeo anterior aí Viu Durante o dia Como é difícil aqui O acesso ao local Certo? Eu estou olhando para o chão Estou olhando para tudo que é canto, cara Três lanternas Uma na testa Uma na mão direita Uma na mão esquerda Segundo câmera Olha, já dá para ver um túmulo aqui Tá vendo? Olha como é que eles estão No meio do mato, cara Uma coisa que eu reparei aqui Durante o dia Entendeu? Tem um outro túmulo por aqui, hein? Acho que era aquele mesmo Ou não Aqui, ó Verdade Eu vou passar essa cerca aqui Ok, pessoal? Deixa eu olhar aqui Não tem Aqui, peraí Eu peço licença aqui do local Olha como é que está o lugar Cheio de mato Para vocês verem Buracos de túmulos Que acabaram sendo Afundando Para vocês terem uma ideia Aqui é o túmulo Tudo isso aqui, ó Exatamente aqui Aqui Certo? Se eu pisar aqui Eu estou pisando em cima do túmulo Certo? Vou tirar um pouco essa luz aqui Manter só essa outra Ok? Tá? Eu acredito que talvez Aqui Não seja um túmulo De uma pessoa alemã Certo? Mas De uma mulher Olha aqui, ó Aqui já Restos mortais De Olinda Eu peço licença Aqui do local Cara, tem mais de um Enterrado aqui, cara Desde 1915 1945 Aqui já Os restos mortais De Olinda Barrisson 81 1915 30 do 12 De 1945 Saudades De seus filhos Ah, tá É uma pessoa só Cara, mas é Ó Tá obscuro com certeza Retomando aqui agora, pessoal Passar de volta aqui Que ali a gente vai ter um acesso Já tá logo aqui, ó Vai ter acesso aos outros túmulos Mais próximos Que tem um dos outros Certo Essa outra Lanterna tá fraca demais Não é possível Tem que ajudar aqui Enfim É aqui Eu vou tá caindo pra dentro Com certeza Dá pra ver um túmulo ali, ó Ai, minha nossa É isso, pessoal É cair pra dentro, cara Vocês viram o que eu senti ali? Ah, mas eu vou tá entrando Sem dúvida Ah Amém. Eu peço licença aqui do local. Ó, tem túmulo ali, ó. Certo, pessoal? Este aqui, que é enorme, hein? Os caras tinham uns dois metros aqui, cara, no mínimo. Opa. Tem algo próximo a mim aqui? Opa. 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 Recordando a vocês, pessoal, eu posso estar pisando em cima de túmulo aqui ou algo do tipo. Isso não é legal, certo? Olha aí, ó. Opa. Bom, dando continuidade aqui. Fazer o mesmo caminho amassado por onde eu passei, ok, pessoal? Opa. Cara, que bizarro. Opa. 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 Que estranho aqui, hein? Foi legal, não? Não me recordo, mas acho que aquele ali é o túmulo onde eu tive que fazer o contorno pra não cair dentro. Acho que é isso mesmo. Agora não me lembro mais. Ou havia outro pra cá, cara? Tudo... De noite muda tudo. Deixa eu ver uma outra coisa aqui nessa câmera. Pra ver se ela não tá reluzindo, eu acredito que não. espaço aberto tem que ter luz aqui. Eu vou tirar aqui uma lanterna. Opa. Droga, não é legal, pessoal. Sério mesmo, cara. Não esqueça dos likes aí, hein? Minha nossa, cara. Bom. Deixa eu tirar essa luz aqui que eu quero falar com vocês. Peraí. Pra você ter visto algo ali. Quero dizer pra vocês o seguinte, pessoal. Certo? Que aqui, nesse lugar aqui. Certo? Há muito tempo atrás, eu... Cara, o pernilongo veio no meu ouvido aqui, mano. Fez um zoom aqui. Que eu achei que era algo que já, cara. Vai ser difícil gravar aqui sem ter o sentimento de muitas coisas. Porque, geralmente, quando eu vou nos cemitérios, eu começo a ver vulto pra todo lado. Enfim. É... Voltando a falar com vocês aqui sobre o local. Certo? O que acontece, pessoal. Há muito tempo atrás, eu queria vir gravar aqui. Porque eu já sei da história desse lugar aqui. Certo? Sobre esse local. Ulisses, vai gravar lá, cara. Teve um rapaz de uma cidade que me falou... Eles tentaram remover alguns túmulos com a pá carregadeira. E a máquina emperrava, não ia, não arrancava. Olha isso, cara. Um trator emperrava e não arrancava. Certo? Então foi daí que não teve essa remoção do local aqui. Até por respeito, eu acredito que seja muito legal também, né? Existe um espaço aqui. Certo? Existe um espaço aqui... Aonde... É um cemitério. Nesse local. E esses dias atrás, aí o baterista lá, ó... Ainda tem um contato dele e falou... Cara, tem um lugar aí que é pancada, cara. Ele me recordou. Foi onde novamente eu tentei procurar e achei o local que vocês viram aí durante o dia como foi. Certo? Mas sem dúvida obscura aquele lugar. Parece que as lanternas estão ficando mais fracas. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Interaja comigo aqui o que há no local. Eu sei que voz está próximo a mim aqui. Está sentindo a minha presença? Opa, 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 opa. Olha aquilo lá, pessoal. Olha aquilo. Olha aquilo, cara. Impressionante, pessoal. Dá uma olhada naquilo. Além disso, eu vou seria. Opa... Eu sou. A whale. Eu sou. Eu sou. Evangeljoy. встреч des? Eu sou. Ense. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece que vem em direção aqui, ó. Nossa! Se comunique comigo aqui, eu peço. São vários túmulos aqui, pessoal. Eu sei que é difícil de ver. Preciso se aproximar assim, ó. Pra mostrar pra vocês. Mas é obscuro, com certeza. Acredito que esse aqui seja o caminho que eu fiz durante o dia. Tá um pouco amassado. Outra cova ali. Outro sarcófago. Cara, é obscuro. Opa! Eu vi algo ali mexendo ali, ó. Eu vi algo mexendo ali. Aqui, ó, o túmulo. Eu vi algo aqui, ó. Você é louco? E minha cabeça doendo pra caramba aqui, pessoal. Cara, ela é legal. Exatamente ali naqueles eucaliptos ali, ó. Certo? Foi aonde eu tava conversando com vocês. Aonde começou a passar os vultos. Cara, você tá louco, mano. E aqui, durante o dia, eu vi que essa parte do túmulo, ela tá afundada, ó. Ele afundou. Cara, se esses matos aí com certeza tiver restos ainda ósseis aqui, aí que também... Eu acredito, pessoal. Deixa eu tirar um pouco aqui essa lanterna. Que talvez a plaquinha foi removida. Havia uma placa aí, ó. Mas parecia ter um rosto mesmo durante o dia nesse lugar aí, ó. Tem até um ninho de passarinho ali, ó. Cara, não sei como é que o passarinho faz um ninho daquele jeito ali. Cê é louco, mano. Do jeito que filhote nasce, cai na cova. Cê tá louco, mano? Ó... Cê tá louco, mano? Cê tá louco, mano. Cô tá louco, mano. Deixe importa. Cara, que cheiro diferenciado agora. Eu sempre tenho algo próximo a mim aqui. Os espinhos grudados na calça aqui, pessoal, que não é legal. Cara, eu não tenho espinho nenhum. Por que eu tô sentindo espinho na calça? Estranho? Estranho? Eu tenho a sua licença aqui do local. Eu tenho a sua licença aqui. O que é isso? Vou estar retornando aqui pessoal Aqui no começo Opa, 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 opa Tem algo que está me acompanhando aqui Tem algo que está me acompanhando Cara do céu Eu fui tocado por algo aqui agora Pessoal, cara do céu Impressionante pessoal Impressionante Impressionante Pessoal, cara do céu Cara, que sentimento de algo O que é que tem tocado em mim ali pessoal? Apareça aqui Existe algo que está penando aqui nesse local Cara, olha aquilo, olha aquilo Olha lá pessoal, olha lá Cara, impressionante pessoal Dá uma olhada naquilo Olha isso cara Impressionante a forma andando lá Cara, olha isso pessoal Garo você Cara, olha aquilo Enfim Cara, olha Hugh Olha isso Cara, olha isso Abertura 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 Olha aquilo, olha aquilo Olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso Olha isso, cara, impressionante, pessoal Opa! 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 Olha isso, cara! Impressionante! Impressionante, pessoal! Olha! Aqui, pessoal! Vocês viram isso? Vocês viram isso? Impressionante! Impressionante! Opa! Eu falei pra vocês aqui durante o dia, aqui nesse local aqui, vocês estão vendo aqui o túmulo? Certo? A forma que está amassado o mato aqui? Vocês estão vendo? E ali ao fundo, a forma que está amassada ali, cara, é por cima! Por cima não é uma coisa que pisou e foi até o fundo, aqui sim, mas ali não! Algo foi por cima! Cara, você está... Opa! Você está louco? Eu estou falando pra vocês, cara! Não é legal! Não é legal! Opa! 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 Olha isso, pessoal! Olha isso, pessoal! Olha isso, pessoal! Cara, impressionante! Impressionante, cara! Isso é louco, mano! Ao meu lado aqui, eu falei pra vocês, cara! Eu estou finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Eu vou falar pra vocês, cara! Eu escutei algo ali dentro! Eu escutei algo ali dentro! Eu escutei algo ali dentro! Você é louco? Chegou pra quebrar a correia aqui, ó! Olha aí! Chegou pra quebrar a correia, cara! Está amarrado no pescoço, pessoal! Se eu soltar a lanterna, ela cai! Eu estou finalizando o vídeo... Se soltar não, eu vou soltar! Cai, caiu! Eu estou finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima! Mais memória sobrenatural! Cara, sem chance, pra mim deu, cara! O lugar aqui é obscuro! Eu estou finalizando o vídeo! F ATP 2 Brexit No meio do mundo Neve e silencioso Onde nada mais cresce além da raiva V taxas espalhadas Os pregos, os pôres, uma coroa de espia, o sopro de ter um rei Braços estendidos e pulmões esfagados Com os dedos do nó e do nó de um ano Acima do corpo, tua coroção de espios Acima dos espios, o poder de teu coração Em rei Aos olhos tristes de teu rosto, o poder de teu coração Seu corpo, o repouso, o expandido, vencido Em um buraco negro de cario, manda tua luz virar Aos olhos dos ímpios, ele virá Oh, 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 oh